Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal, eu sou a Cristina Lopes e hoje você que já me acompanha aqui pelo nosso canal, você vai estranhar um pouquinho o assunto. Então, eu já vou logo de cara aqui pedindo uma licença poética à podologia, porque hoje eu vou falar com você sobre a minha transição para o meu cabelo grisalho. Já vai deixando aí o seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, você sabe que eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas me pediram para que eu contasse aqui no canal como é que eu consegui fazer a minha transição aqui, olha, para o meu cabelo grisalho. Eu sei que tem muitas mulheres aí que estão tentando fazer essa transição e estão com uma certa dificuldade. Então, eu vou aqui te contar como eu fiz a minha transição e vou também te dar dicas aí para você conseguir, caso você esteja realmente querendo isso, fazer a sua transição. Bom, eu acho que o primeiro passo, na minha opinião, antes de você pensar aqui na cor em si, é você fazer um bom corte aí no seu cabelo. Eu já quero aqui deixar um beijo para o meu cabeleireiro, Dinho Moreno, um beijo no seu coração, que acompanha aqui as minhas madeixas há mais de 15 anos. Ele realmente me ajudou bastante aqui na transição. Então, você tem que escolher aí um corte de cabelo que você fique bem, se sinta bem. Já me perguntaram muitas vezes se eu achava que você tinha que ter o cabelo curto necessariamente para poder deixar grisalho, porque o longo ia acabar envelhecendo. Eu discordo, eu vi já várias mulheres com cabelo longo mesmo, grisalho e não envelheceu não. No meu caso, eu corto assim curto já, desde os meus 18, 19 anos, mas porque eu gosto de cabelo curto. Então, você tem que escolher aí um corte, por isso que é legal você pedir ajuda de um profissional especializado, que combine com o formato do seu rosto. O cabelo curto, para mim, é o meu estilo, é a minha marca registrada. Por isso que eu tenho o cabelo curto há muitos anos, porque ele tem a ver com a minha personalidade. Então, escolha aí, realmente assim, um corte que você se sinta bem, que traduza a sua identidade. Esse é o primeiro passo. Bom, aí o que eu fiz? Bom, eu pinto o meu cabelo desde os meus 17 anos, aproximadamente. Quando eu tinha 17 anos, o meu cabelo começou já a apresentar os primeiros fios brancos e foi justamente aqui, essa mecha maior que você está vendo. Hoje, você vê que essa mecha acaba valorizando o meu cabelo, porque eu tenho um rodamuinho aqui e eu acabo fazendo isso, né? Eu levanto aqui esse topete e foi justamente aqui que tudo começou. Então, eu comecei com essa mancha, essa mecha, desculpa, essa mecha branca aqui, quando eu tinha uns 17, 18 anos, mais ou menos. E o que eu comecei a fazer? Na ocasião, eu comecei a usar tonalizante mesmo. Não era ainda tintura, porque era só essa mechinha. Só que, logo, o meu cabelo já começou a apresentar mais e mais fios brancos. Você pode ver que ele é quase que 100% branco. E você observa também que o fundo é escuro, né? Então, é isso mesmo. Meu cabelo, ele é escuro, naturalmente, quase preto, castanho escuro. Na época, né, que eu era mocinha, eu tinha o cabelo bem comprido. Ele é todo cacheado, você pode perceber também, né, que ele não é liso. Então, meu cabelo é todo cacheado. Eu tinha o cabelo bem comprido, né? Gostava dele naquela ocasião. Mas, aí eu resolvi cortar. Então, eu resolvi cortar curto, cortei curto e, quando ele começou a apresentar mais e mais fios brancos, eu percebi que o tonalizante já não dava conta. Mesmo essa mecha aqui, o tonalizante, ele... Eu pintava de castanho escuro mesmo, pra ver se ficava, né, bem próximo da cor natural do meu cabelo. Porém, ele não cobria totalmente, então, ficava sempre aquela mecha mais clara realmente. Quando, então, né, os outros fios brancos foram aparecendo, o que eu fiz? Eu comecei realmente a usar tintura mesmo. Então, eu comecei a pintar. A princípio, eu pintava, né, de castanho escuro, sempre pra tentar deixar realmente no tom natural dele. Só que, aí, chegou uma hora que realmente não tava cobrindo, né, assim, ficava muita diferença. E, quando eu resolvi cortar curto, eu falei, bom, já que eu tô cortando curto, eu quero também mudar a cor. Então, eu já tive cabelo de tudo que é cor que você possa imaginar. Então, eu já fui ruiva, que até eu gostava bastante, inclusive, porque eu sou clarinha e eu acho que ficava bem legal também pro meu tom de pele. E, aí, foi indo, indo, até que meu cabelo já tava muito, muito branco mesmo. E, aí, eu comecei a pintar de loiro. Eu vou te mostrar aqui como é que era o meu cabelo. Você tá vendo aqui na foto, então, eu pintava de loiro. Essa foi a última cor que eu mantive, aí, meu cabelo com tinta, foi no loiro. Fiquei, aí, loira durante muito, muito tempo. E, até, resolvi fazer a minha transição. Então, eu pintava, aí, o cabelo de loiro. E, essa já é a minha primeira dica pra você. Porque, eu sabia que o momento, no momento que eu quisesse deixar o meu cabelo natural, se eu estivesse pintando ele de escuro ou de ruivo, que eu fui ruiva durante muitos anos também, ia ser muito difícil eu conseguir fazer a transição. Então, eu já fiz o loiro pensando nisso. Então, essa é a minha primeira dica. Mesmo que você nunca tenha sido loira, só que pode ter certeza que, se você começar a pintar de loiro, eu não precisei nem descolorir. Se você já está aí se perguntando se eu descolorir o cabelo pra conseguir pintar de loiro, não. Eu fui passando loiro em cima da tinta que já estava, e chegou o momento que, aí, ele pegou no cabelo todo e ficou, né, como você viu na foto. Então, eu, no caso, não precisei descolorir. Mas, é claro, você vai perguntar aí pro seu profissional, né, como é que você consegue chegar nesse tom. Na minha opinião, se você mantiver o cabelo aí loiro, você vai ter mais facilidade pra fazer a transição. Por quê? Agora vem a minha segunda dica pra você. Existe aí, no mercado, alguns shampoos, que eles falam que é aquele shampoo roxinho. Você já deve ter ouvido falar. Que é pra justamente manter os fios brancos e quebrar o amarelo. Então, eu vou te mostrar quando eu comecei a usar esse shampoo, e vou te mostrar o shampoo que eu uso, como é que o meu cabelo ficou. Ele ficou assim, desse jeito. Você percebe que ele quebrou o loiro? Você tá vendo que ele tá meio acinzentado? Então, aí, nesse caso, o que que acontece? Você vai ver, principalmente essa mecha aqui, aí na foto, você tá vendo que está bem mesclada, bem misturada com o meu cabelo. Então, essa é minha segunda dica pra você, pra você conseguir aí, deixar, né, o seu cabelo natural vir crescendo, né, sem que te incomode tanto, sem que isso cause, né, muito, muita diferença pro seu cabelo pintado. Que shampoo que eu uso? Eu uso esse shampoo aqui. Esse shampoo, apesar dele ser da família aí, do roxinho, porém, ele não tem violeta nele, tá? Então, ele é o Silver Slim da Loyal. Eu não estou querendo te dizer que necessariamente você tenha que usar esse. Eu comecei a usar esse, eu vou te contar por quê. Eu fui testar, né, várias marcas desse shampoo pra cabelo grisalho e eu usei um que tinha tonalidade violeta nele. e o meu cabelo ficou totalmente roxo. Mas isso não acontece com todas as mulheres. Eu sei que, né, tem mulheres que já comentaram comigo que usam, né, de outra marca e que o cabelo não ficou roxo. No meu caso, eu não sei se porque o meu fio acaba, né, absorvendo muito dele. Quando eu usei a primeira vez, ele ficou totalmente roxo. Então, aí, eu descartei, aí fui procurar informação, eu fui numa grande perfumaria, o pessoal orienta muito, muito bem e aí, e o meu cabeleireiro também me ajudou nisso e nós chegamos, então, neste aqui que não tem violeta nele. Então, ele é quase chumbo, sabe, ele não chega a ser roxinho, roxinho, ele é quase chumbo. Então, esse aqui no caso, ele não deixa o meu fio roxo, ele deixa como você está vendo aqui. Esse shampoo, ele me acompanha até hoje. Eu uso duas vezes por semana apenas. É a única coisa que eu faço. Ah, e detalhe, ele não é tonalizante, porque já me perguntaram isso também. Ah, mas então você usa tonalizante? não, eu não uso tonalizante, eu nunca usei tonalizante. O platinado, né, que tem tonalizante platinado, tal, eu nunca usei. Eu só uso ele, ele não é tonalizante, ele é só shampoo mesmo. Então, você vai ter aí que fazer alguns testes, ver realmente qual é o shampoo que no teu caso vai se adaptar melhor aí ao seu cabelo, mas essa dica é fundamental. Esse shampoo, ele me acompanha até hoje, então, o que você está vendo aqui, meu cabelo já está totalmente natural. Esse processo levou um ano e pouquinho, mais ou menos, para o meu cabelo ficar totalmente natural, como você está vendo agora aqui. E aí, eu continuo, sim, usando esse shampoo para justamente, né, manter esse fio e esse fio continuar assim, como você está vendo, bem branquinho, porque o cabelo branco tem esse detalhe, esse único detalhe, você tem que cuidar do fio branco, porque senão ele realmente ele é amarela e aí ele amarelado não é legal. Realmente, aí sim, dá esse aspecto mesmo de desleixo, que você não cuida do cabelo, aí não é legal. Então, você tem que realmente fazer um bom corte aí, que combine com você, com o seu estilo e tem que cuidar. O fio branco também, ele tem um detalhe, ele é um pouquinho mais espivitado do que o cabelo, sem ser o cabelo branco. então, ele tem muito frizz. O meu também tem, apesar dele ser encorpado, assim, mas ele tem um pouco de frizz também. Então, essa é a minha última dica para você. Quando você estiver aí fazendo a sua transição, você tem que usar aí algum finalizador para que o seu cabelo fique assim como o meu, arrumado, não fique, né, todo espetadinho ou por causa do frizz, porque a textura do fio branco realmente é diferente do cabelo que não é o cabelo branco. Então, agora eu vou te falar como é que eu arrumo o meu cabelo. Então, eu mesma seco o meu cabelo e eu uso essa cera aqui, finalizadora. Essa cera aqui é da Lacan, ela é toque seco, efeito mate, então ela não deixa brilho, porque eu particularmente não gosto muito aí do cabelo com brilho. Então, você pode ver aqui que você olhando, mal dá para perceber que eu tenha colocado aqui algum finalizador, mas é claro, você vai ter que ver aí, principalmente aí com seu cabeleireiro, qual é o melhor finalizador para o seu caso, porque seu cabelo pode ser oleoso, pode ser crespo, pode ser normal, então, não necessariamente o que é bom para mim, pode ser bom para você, mas escolha aí um finalizador de acordo, né, com o tipo do seu cabelo e também do seu agrado, que nem eu particularmente não gosto de brilho, então eu gosto aqui dessas ceras ou pomadas que tem esse toque seco, né, e esse efeito mate, eu prefiro, mas você de repente pode preferir aí uma mousse, enfim, tem diversos finalizadores que você pode escolher, então, as minhas dicas são essas, escolha aí o seu corte de cabelo, né, de acordo com a sua personalidade, faça a transição, preferencialmente aí, pinte de loiro, que eu acho realmente mais fácil para você aguentar, né, você use, então, um shampoo para cabelo grisalho e depois que você já fez a sua transição para você manter o seu fio, você vai continuar usando esse shampoo para cabelo grisalho e procure aí dar uma finalização, né, com uma pomada, uma cera, enfim, para os fios ficarem sempre assim bem arrumadinhos. Eu espero que esse vídeo te ajude aí na sua transição, eu quero muito que você venha aqui nos comentários e nos conte, como é que foi essa transição para você. Eu te encontro no nosso próximo vídeo.